A brisa suave na encosta da serra O criador não erra o caminho do bem Um lindo caminho coberto de flores Onde os desabores são bem mais além E o mato verde cheirando a pureza Meu Deus e beleza existem aqui Meu irmão da roça um pouco cansado Saboreando um arroz com pequi Goiás está mais lindo, melhor que antes Eu sempre choro quando estou distante Eu fico louco, não sei te esquecer Eu te agradeço, meu Goiás querido Por tudo que sou Eu canto poesia, transmito amor Hoje estou voltando para te reivindicar Aô, meu Goiás querido Vai aquele abraço do Compathe Furdim Pra os goianos e as goianas No domingo cedo, missa na capela O sertanejo reza agradecendo a Deus A chuva mansinha lá no pé da serra Alegrando a serra e os filhos seus Com os pés descalços na relva molhada Gostoso sentir o cheiro do mar Goiás é minha vida, sonho é esperança Pois está presente em tudo que faço Goiás está mais lindo, melhor que antes Eu sempre choro quando estou distante Eu fico louco, não sei te esquecer Eu te agradeço, meu Goiás querido Por tudo que sou Eu canto poesia, transmito amor Hoje estou voltando para te rever Grandes amores que tive na vida Aprenda querida que tanto amei Já vai bem longe o passado distante Essa dor constante sempre carreguei Nos sonhos vejo a minha casinha Pobre cifrezinha no interior Nos velhos banhado voltei ser menino Correndo e sorrindo nos campos em flores Goiás está mais lindo, melhor que antes Eu sempre choro quando estou distante Eu fico louco, não sei te esquecer Eu te agradeço, meu Goiás querido Por tudo que sou Eu canto poesia, transmito amor Hoje estou voltando para te rever Hoje estou voltando para te rever Eu não te conheço, meu Goiás querido